Quero saber de vocês. Então, começando aqui, voilà, salut à tous, ici sur YouTube. Boa noite pra quem tá no YouTube, a gente vai fazer uma live hoje sobre leitura e como a leitura pode ajudar vocês também a melhorar o francês de vocês. E aí alguém perguntou aqui se eu indico algum livro, e hoje eu vou indicar um livro que é bem diferente, que é um livro de fotografia, mas que tem um texto maravilhoso, e eu vou usar esse livro como um exemplo pra vocês verem como que vocês podem estudar francês lendo. Então, este é o livro, eu sei que ele aparece espelhado pra vocês, eu vou ler aqui o título pra vocês, mas é de um autor, é de um fotógrafo que eu já apresentei num vídeo do YouTube. Le photographe s'appelle Raymond Depardon. Salut Renata, salut Alice Reis, que legal, dos alunos todos entrando aqui, os alunos do curso online, eu vou escrever aqui o nome do fotógrafo, Raymond Depardon. Esse é o nome do fotógrafo, e o livro, esse, no caso, chama Errança. Vou escrever aqui também no YouTube. Quero saber se alguém assistiu esse vídeo sobre o Raymond Depardon. Vocês assistiram? Deixa eu pôr aqui o nosso bate-papo. Por que que eu tô perguntando se vocês assistiram o vídeo do Raymond Depardon? Porque ele, eu fiz esse vídeo porque é um fotógrafo que eu adoro, então se vocês não assistiram, eu vou rapidamente apresentar esse fotógrafo pra vocês. Se vocês já viram, então, não preciso. Salut Silvana Neves, salut Rose, nossa, muita gente entrando. Tarde assim, numa quinta-feira, um jeudi soir. Então, vou explicar, já que vocês não estão respondendo, eu acho que vocês não conhecem ainda o Raymond Depardon. O que que é importante vocês saberem sobre o Raymond Depardon? É um fotógrafo francês, então, ó, o Alê falou que pas du tout. Pas du tout, Alê, avec un U, d'accord? O Raymond Depardon é um fotógrafo francês, ainda vivo. Ele deve estar com, aqui não tem a data de nascimento dele, mas ele deve estar com mais de 85 anos, ele tá bem velhinho. E ele foi um fotógrafo que tirou muitas fotos jornalísticas, fez muitas viagens jornalísticas. E nesse livro, ele fala sobre um projeto diferente. Alice, Peter, todo mundo que tá falando que não conhece, indico, vocês irem procurar o livro que eu indiquei lá no vídeo do YouTube e vocês vão descobrir um pouco dele agora também. Eu sei que a Alice, por exemplo, a Alice adore lire, e ela lê beaucoup en français, né Alice? Já tá lendo em francês, então, aqui vão ótimas dicas pra você melhorar o seu francês com leitura. Esse livro, então, como eu tava contando, chama Errance. O que que é Errance? É justamente o que ele começa a fazer no começo do livro, ele começa a traçar o que que significa Errance, Errância. E há um termo, se tiver psicanalistas aqui, vão poder falar disso também, é um termo também usado em psicanálise. Pronto, deixei vocês aqui para dias, assim eu consigo mostrar pra vocês o livro. Como que esse livro é? Essa coleção é maravilhosa, c'est une très belle collection, je vous la recommande, eu recomendo, chama-se Poin. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Poin. Poin. E é uma coleção de livros de fotografia, só que, olha como é dentro. Sempre tem uma foto e um texto. Foto, texto, foto, texto. Não é texto de cada foto, né? Nesse caso, é um texto que ele escreveu para a publicação desse livro, mas sempre fica na mesma página. E eu vou começar a ler o comecinho pra vocês, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a entender como que eu começo a estudar com leitura. Então, a primeira coisa que vocês podem fazer, não importa o nível de vocês e não importa muito o livro que vocês pegaram. Claro que se vocês pegarem um livro muito difícil, vai ficar um pouco mais penoso o exercício, não vai ficar tão estimulante, porque vocês vão ter mais dificuldade de entender, e aí vocês podem acabar se decepcionando e parando de fazer o exercício. Mas, se vocês pegarem um livro que vocês tenham mais domínio, um pouco do vocabulário e tal, por exemplo, se você está começando do zero, começar com Le Petit Nicolas ou com alguma história infantil sempre é uma boa opção. Eu peguei esse aqui porque realmente é um livro que eu adoro. E outro dia eu estava lendo com uma aluna e ela também começou a gostar muito e eu pensei em trazer ele pra vocês. Então, quero que depois vocês me contem se vocês gostam, se vocês estão achando isso legal. Eu acho que eu vou precisar dar uma saídinha, porque eu acabei de ver que a bateria do meu celular vai acabar e eu preciso pôr ele pra carregar. Um segundo, já reviens. Pegadinha. Tem um carregador aqui. Gelo Charger de Montportable. Carregador do meu celular. Olha, pronto, resolvido o assunto. Só que aí eu vou ter que ficar com ele na mão. Bom, então vamos lá. Errança. Eu vou começar, eu vou ler o comecinho do livro pra vocês e indicar como que vocês podem estudar a partir de uma leitura, não importa o nível de vocês. Então, a primeira dica que eu ia falar é ler em voz alta. Vale muito a pena esse exercício de ler em voz alta? Eu sei que pode parecer estranho. Tem gente que me fala, tá sim, não sei se você ainda tá aqui. Você que me falou que você acha estranha essa história de falar sozinho. Se você acha estranha a história de falar sozinho, pra quem não sabe do que eu tô falando, eu sempre falo que pra aprender a falar uma língua, vale muito a pena vocês treinarem falar sozinhos. Agora, se você tem vergonha, se você não se sente à vontade de falar sozinho, pegue um texto, pode ser qualquer texto, e comece a ler esse texto em voz alta. Vou fazer esse exercício aqui pra vocês e a gente vai trabalhar juntos durante algum tempinho. Então, o texto chama Errança. Tá? Tô lendo aqui esse livro que eu mostrei pra vocês de fotografia e texto. Onde ele vai contar de onde surgiu o projeto dele de fazer esse projeto que chama Errança, de uma viagem pelo mundo com fotos de um determinado jeito, que eu já vou explicar pra vocês. La signature du regard est une affaire intime. A assinatura do olhar é algo íntimo. O que vocês vão fazer? Digamos que vocês começaram a ler um livro e vocês não entendem nada. O que vocês vão fazer, o primeiro passo, é ler sem falar em voz alta. Se vocês acharem muito difícil, vocês vão primeiro ler na cabeça de vocês. Então, pega um parágrafo e leiam na cabeça de vocês. Aí vocês vão pegar uma caneta, se for um texto em papel, mais fácil. Se não for, se for no computador, também tem aplicativos onde dá pra vocês marcarem as palavras, sublinharem e tal. Mas também vale a pena vocês terem um papel, uma caneta perto de vocês. E aí vocês vão ler em voz alta, ler na cabeça de vocês, marcando as palavras que vocês não conhecem, ou as expressões que vocês não conhecem. Aí vocês vão falar, ah, mas eu não conheço nada, tô começando agora do zero, vou notar todas as palavras. Bom, daí você vai fazer o exercício contrário. Se você achar que mais de 50% das palavras você não entende, você vai escrever aquelas que você entende pra você perceber o quanto você entende, que provavelmente você entende muito mais do que você imagina. Aí, você continua então, vai ler um pedaço, então escolhi lá, dois parágrafos. Aqui, no caso, eu vou ler dois parágrafos pra vocês. Um parágrafo. Um parágrafo eu li na minha cabeça, anotei as palavras, agora eu não vou procurar ainda as palavras. O que eu vou fazer? Eu vou ler em voz alta. E aí é aqui que chegou o nosso exercício de pronúncia. Porque eu vou tentar ler como eu acho que se fala, lembrando daquelas regras dos sons do francês, que às vezes duas letras juntas formam um outro som. Então, por exemplo, aqui eu vou ler. Bom, é claro que eu não tô aprendendo a falar francês, mas eu quero que vocês entendam que às vezes, quando a gente lê em voz alta, a gente faz com que o sentido seja criado. Aqui vocês não vão ler, vocês vão só ouvir o que eu tô falando. Então, eu vou ler um parágrafo e vocês vão depois me responder algumas perguntas. Como é? Eu gosto. Eu gosto. É o começo de l'hiver, um dia como os outros, um dia como os outros, um dia que deixam passar o tempo. Uma印ção de maldade me ganha, um manque de entusiasmo, um projeto flúe, um desejo frustrado, lembrando pra vocês que esse não é um texto que foi escrito pra pessoas que estão aprendendo a falar francês. E é isso que também pode ser muito estimulado. Podem dizer que gostem muito de praticar a leitura. E é isso que é uma grande oportunidade. Então, eu li um parágrafo, realmente não é um parágrafo feito para pessoas que estão no zero no francês, mas mesmo assim eu tenho certeza que tem alguns sons, algumas palavras que vocês podem reconhecer. Então, a dica é vocês anotarem, seja as palavras que vocês não entendem, vocês têm que tomar uma decisão. Eu vou anotar todas as palavras que eu não conheço. Ou então, eu vou anotar todas as palavras que eu conheço. E aí, vocês vão sublinhar essas palavras. Lendo em voz alta, vocês vão também lembrar quais são os sons que não se pronunciam. Então, lembrando que existem sons no final das palavras em francês que a gente não fala, como o S, o T, o D. E aí, o que eu sugiro? Que vocês peguem uma outra cor e que vocês barrem no texto, caso seja um texto em papel, se for no computador também. Que vocês sublinhem, que vocês façam alguma marca que vocês possam lembrar que esses sons não se pronunciam no final da palavra. Tassi Ventura, eu tento pronunciar. Depois procuro a palavra no site Forvo para verificar a pronúncia. Esse site me ajuda muito. Esse site é ótimo, Tassi. É ótima ideia. Então, quem não conhece o site Forvo, F-O-R-V-O, é um ótimo site onde vocês podem treinar a pronúncia, porque ele pronuncia as palavras que vocês estão colocando lá. Agora, tem uma questão só, Tassi, que ele não vai mostrar para você as liaisons, ou seja, como ele não tem o contexto, a ideia de qual que é a próxima palavra, o site não vai mostrar. Isso é um exercício que você tem que fazer. E, aliás, esse é o próximo passo. Então, o que vocês vão fazer? Com uma terceira cor, vocês vão anotar todas as liaisons. O que são as liaisons? São quando uma palavra termina com consoante, um mot termina com consoante, e o mot suivant começa com o parêno voile. E a palavra seguinte começa com uma vogal. Quando acontece isso em francês, a gente gruda o som de uma com a outra. Então, a gente faz o que a gente chama de liaison, e muitos professores de francês, eu também, a gente faz um símbolo, assim, como se marcasse uma ponte. Oui, linguierreversor.com também tem pronúncia, Alice. Também é uma ótima forma de você treinar a pronúncia. Mas, como eu disse, esse exercício das liaisons, só no contexto, só vendo aqui no texto, como que uma palavra poderia grudar com a outra. Aqui, então, por exemplo, Tudo bem, aqui eu pronuncio o L do mal, porque em francês não existe o som ao, ao, como legal, mal, mas a gente pronuncia o L. Então, mal, mal, e eu faço na ponta da língua. É claro que quando vocês estiverem lendo, talvez vocês façam um erro ou outro, mas o fato de vocês colocarem o corpo de vocês em ação pra falar, pra pronunciar as palavras, com certeza vai fazer com que vocês melhorem muito a pronúncia de vocês aos poucos, porque vocês vão passar a se ouvir. E se ouvindo, vocês vão falar, pô, isso aqui não tá aparecendo francês. Por isso que eu falo que falar, você aprende falando. Então, quando você usa leitura pra melhorar o seu francês, a leitura vai te orientar, tanto com questão de vocabulário, você aprender vocabulário novo, quanto você aprender estruturas gramaticais, tipo, ah, um tempo verbal novo, mas eu não quero que vocês fiquem encanados em ter que entender o tempo verbal que tá escrito. Mas vocês vão ver assim, nossa, eu nunca vi esse verbo com isso aqui no final. Aí vocês anotem lá no caderno de vocês, porque o fato também de escrever à mão vai fazer com que vocês passem a começar a perceber que isso vai estar também presente nas séries que vocês vão assistir, nos filmes, nas músicas, etc. E aí, quando chegar a hora de, se vocês fazem aula de francês, por exemplo, os meus alunos, quando caírem nesse tempo verbal que vocês ainda não conheciam, não vai ser uma grande surpresa, porque vocês já vão ter visto isso muitas vezes antes. Salut, Bibiana! Então, feito esse exercício, vocês vão continuar, então, o parágrafo inteiro, né? A gente falou de pegar um parágrafo a cada vez. Primeiro passo, ler o parágrafo na sua cabeça. Segundo passo, anotar as palavras que eu conheço, ou então, se for melhor, anotar as palavras que eu não conheço. Vocês vão ver, tem mais palavras que eu conheço ou mais palavras que eu não conheço. Isso vale para palavras ou expressões. Às vezes a gente percebe que duas palavras juntas formam um outro sentido. Eu conheço essa palavra, mas nesse sentido eu não tô entendendo. Então, anota as duas juntas. Terceiro passo, ler em voz alta. Lir a voz alta. Na leitura, em voz alta, vocês vão treinar o ouvido e a fonética. Então, vocês vão treinar também a musculatura da boca, por exemplo. Quarto passo, depois de ter lido em voz alta, vocês vão anotar com cores, primeiro, as liaisons. Então, de uma cor, vocês vão anotar todas as palavras que tem que grudar uma com a outra, porque uma termina com um consoante e a outra começa com o vogal. Depois, vocês vão anotar os finais de palavra que não se pronunciam, barrando o final da palavra, marcando com alguma cor. Pega um vermelho, risca o final da palavra, se você quiser. E aí, você vai voltar a ler. Antes disso, também, você vai fazer as combinações de letras. O, I, que vira o A. A, I, que vira E. E, I, que vira E também. A, I, que vira O, etc. Se você não sabe do que eu tô falando, no meu vídeo dos sons do francês, eu explico isso. Se você tiver mais dúvidas, me manda que eu também respondo. Então, você vai marcar tudo isso. Você vai transformar tudo isso em algo visual. E aí, você vai releir em voz alta. E, por último, nessa releitura em voz alta, provavelmente, você vai perceber novas coisas. O que é muito provável que aconteça é que você não tenha uma cadência na leitura que seja agradável. No começo, você leia tudo meio truncado. Só que, com o tempo, você vai poder repegar esse parágrafo, ou esse trecho, ou essa página, reler isso várias vezes. Então, durante uma semana, você vai ler em voz alta, todo dia, pelo menos uma vez, esse pedacinho. E aí, isso vai fazer com que você vá treinando, melhorando, a sua compreensão, tanto do texto, quanto dos sons, do francês, da fonética, da musicalidade da língua francesa. Se, por acaso, você tiver a oportunidade de pedir pra alguém ler pra você ter como referência, melhor ainda. Agora, vocês vão me falar, mas, Elisa, nunca vou chegar no final do livro. Claro que você vai chegar. É só você ler tudo e você pegar alguns pedaços pra você trabalhar dessa forma. A Lari Matos tá me perguntando aqui no Instagram se eu tenho alguma indicação de livros pra iniciante. Eu gosto muito do Le Petit Nicolas. Le Petit Nicolas é um personagem folclórico, quase já, da França, que é um menininho, um pouco como um menino maluquinho, que faz muita besteira. Então, Le Petit Nicolas, vou até escrever aqui pra vocês, Le Petit Nicolas é uma ótima pedida, tá bom? Opa, peraí que eu tava escrevendo fora. Le Petit Nicolas. Pronto. Alguém conhece Le Petit Nicolas? Curiosa pra saber se vocês conhecem. Ah, achei que tava tocando aqui. Sanches, você falou, você também quer uma indicação pra livros, é isso? Tem o Le Petit Nicolas, qualquer livro infantil, né, por exemplo, muita gente começa com Le Petit Prince. Também, Le Petit Prince sempre é uma boa opção. Mas, vocês podem também começar com Le Petit Nicolas. São vertentes diferentes. diferentes. Mas, assim, sempre esses livros infantis são ótimos. Deixa eu ver aqui. Qual é d'autres? Continuando. Aqui, o que eu peguei foi um livro de fotografia, porque, como a gente tá num clima de viagem, eu pensei que era uma boa opção a gente começar pensando em viagens. Então, agora, a gente vai abrir até o assunto pra algo um pouco diferente. Eu quero saber de vocês, quem que está preparando uma viagem pra França agora? que está entrando se preparando pra ir a França agora? Você está entrando pra se preparar? Vou esperar vocês me responderem. Audiobook é legal, na Amazon tem alguns pra iniciantes. Sim, é uma ótima também. Porque o audiobook, o que é legal também, é você tentar repetir as palavras que você vai lendo e você vai tentar repetir as palavras que você não imaginaria que se falavam dessa forma. Então, isso é uma ótima forma. Ah, Lari Matos, também tem outra dúvida, outra dúvida não, queria outra indicação pra você. A indicação é ler poesias. Eu gosto muito, eu sempre falo do Jacques Prévert, mas existem outros poetas e cuidado só com a época que você pega o grau de dificuldade, o Prévert é uma boa porque ele tem uma linguagem coloquial. Então, vale a pena você começar com o Jacques Prévert, d'acord? 23 do 12, Sanches está indo viajar. Tiva-U, Saint-Caise en France? Está indo pra França ou pra onde você está indo? Conta aqui pra gente. Vai, continue. E aí, por exemplo, se você está viajando, também é uma ótima maneira porque nas férias a gente tem mais tempo, né? A Alice Reis está falando que está se preparando para antes de junho de 2019. Quero estar falando tudo já. Alice, c'est super, tu vai ler la prochaine fois en France, tu vai parler super bien. Tenho certeza que você vai falar super bem. E essa já está no caminho certo. A gente vai fazer aulas de conversação, acabou de entrar na turma e tal, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Bom, é... bom, cessa. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que hoje foi curto, mas já está bem tarde. e vocês já têm bastante projeto para ler. Então, Le Petit Prince, ah, ou pegar, como eu estava falando, pegar um livro que vocês gostem, de um assunto que vocês gostem. O Ramon do Pardon, ele também tem uma oportunidade que, caso você não esteja entendendo tanto o texto, as imagens te transportam para outro lugar. E aí, eu vou tirar algumas fotos aqui e colocar nos stories para vocês. Nos stories do Instagram, né? Por que eu vou fazer isso? Porque vocês vão ver que o projeto do Ramon do Pardon foi de fazer uma viagem onde sempre tivesse, vocês podem ver aqui na capa do livro, onde sempre tivesse metade de céu, metade de terra. E aí, você não sabe quais são os lugares. Pode ser que em algum desses lugares, seja a França, outros, sei lá, países africanos, países da Ásia, enfim, do mundo inteiro, e ele sempre usa esse formato vertical nesse livro. foi um projeto onde ele escolheu o formato e foi tirar as fotos ao redor do mundo. Posso trocar livros por matérias jornalísticas? Com certeza, eu gosto de tentar ler uma matéria no Le Monde pela manhã. Com certeza você pode fazer isso. Vou escrever de novo o nome do autor, sim, Lari. Com certeza. Aliás, matérias jornalísticas é uma ótima maneira porque também são matérias muito mais curtas, então é uma ótima forma também de você sempre se manter lendo e melhorar o seu francês. Mas faça esse exercício de tentar ler em voz alta. Theo Liberte, dicas, exercícios sobre passei composé, eu já fiz uma live sobre passei composé, depois me escreve que eu te falo também, a gente pode fazer uma outra live em breve sobre passei composé que todo mundo sempre pede. D'accord? Bom, voilà. Então, boa noite pra vocês e a gente se vê na terça-feira que tem uma nova live pela manhã, sempre terças e quintas a gente tá fazendo lives, então dia 25 faremos uma live, d'accord? Gros bisous e à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau.